No episódio do Edu Responde dessa semana, falaremos a respeito do tipo de diabetes que é mais grave. Se é tipo 1 ou tipo 2, falaremos também a respeito de uma evolução de uma glicada que foi de 8.8 para 6.5, somente em 3 meses, o que essa pessoa fez, e também falaremos a respeito do consumo de milho. Será que diabéticos, pré-diabéticos podem comer milho em seu dia a dia? 3 super conteúdos, então aproveita e assista até o final, pois eu tenho certeza que você estará daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1 é a seguinte, Edu, qual é o tipo de diagnóstico de diabetes mais grave? Tipo 1 ou tipo 2? E a resposta é que não existe um tipo de diabetes que seja mais grave em relação ao outro. Existe o tipo de diabetes que não é tratado corretamente. É claro que um diagnóstico de diabetes tipo 1 envolve a utilização de insulina desde o início do tratamento. Mas se a pessoa ou a criança é bem conduzida desde o início do tratamento, através da utilização de insulina, da utilização dos alimentos de forma correta, da contagem de carboidratos, essa pessoa pode viver uma vida normal, que é o meu caso. Eu tive diagnóstico de diabetes tipo 1 aos 10 anos de idade, e desde os meus 10 anos de idade eu utilizo a insulina. Mas, na época, meus pais acabaram me levando a um bom médico endocrinologista que me acompanhou, que me ensinou a ter, no início, ensinou os meus pais a ter a utilização correta das insulinas para evitar muitos casos de hipoglicemia, que pode sim levar ao coma, à morte. É importante ter essa atenção e também evitar a picos de hiperglicemia, como o HI, por exemplo. Mas, em comparação ao diabetes tipo 2, que é onde geralmente as pessoas nem sabem que estão diabéticas, que ficam com a glicose em 200, 300 por alguns anos, podem trazer sérios danos à saúde dos órgãos como um todo. Por isso que a gente observa tanto diagnóstico de pé diabético, de neuropatia diabética, de retinopatia diabética, de nefropatia diabética, ou seja, lesões no pé, lesões nos nervos, lesões na visão, então pode levar à cegueira, lesões nos rins, que podem levar à hemodiálise, e se o paciente não consegue tratar de uma maneira efetiva, pode também levar à morte. Então é muito importante que vocês não comparem qual tipo de diagnóstico de diabetes que é mais grave, mas sim comece a tratar o seu diagnóstico de diabetes de uma forma efetiva, melhorando a alimentação, praticando atividade física, tomando os medicamentos conforme o seu médico prescreveu, mantendo um bom peso corporal, e aí você pode levar uma vida normal, como o meu caso. Eu faço a utilização de insulina há mais de 25 anos, busco conhecimento, coloco em prática, e venho aqui também trazer a minha vivência para vocês entenderem a importância da alimentação, dos bons cuidados, da busca por conhecimento, por quê? Porque o tratamento do diagnóstico de diabetes é realizado aí dentro da sua casa, não é dentro de um consultório médico ou de um hospital, é sim dentro da sua casa, para com a alimentação que você leva, com a forma que você conduz, a prática de atividade física, com a manutenção de um bom peso corporal, com a utilização dos medicamentos que o seu médico prescreve, e aí você pode levar a sua vida normal sem maiores problemas. Então, respondendo a pergunta, não tem um tipo de diagnóstico de diabetes que seja mais grave que o outro, mas o diagnóstico de diabetes mais grave de todos é aquele que não é tratado, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte, Edu, estou passando aqui para te agradecer, consegui reduzir a minha glicada de 8.8 para 5.6 em apenas 3 meses, muito obrigado por todas as dicas, sou diabética tipo 2 há 5 anos. E olha só que comentário muito importante, e acaba ligando muito com o que eu acabei de falar, tudo depende da forma como você conduz o seu tratamento. Essa pessoa entendeu que precisa melhorar a alimentação, tomar os remédios conforme o médico passou, nos horários corretos, que ela precisa praticar atividade física, provavelmente conseguiu essa excelente evolução de hemoglobina glicada, baixou de 8.8 para 6.5, ou seja, um valor bem legal, bem interessante, e que se ela continuar fazendo o que tem feito, vai reduzir para 6, para 5.7, 5.5 e assim por diante, e pode encontrar a reversão da necessidade em ter que utilizar medicamentos para poder controlar o diagnóstico de diabetes. Muito provavelmente, pois ela não colocou na pergunta, que ela utiliza algum medicamento, mas quando a glicose vai baixando, a glicada vai acompanhando essa queda, o médico se vê obrigado a reduzir as dosagens, em alguns casos retirar os medicamentos, e assim essa pessoa ou paciente encontra a reversão do diagnóstico de diabetes. Eu quero que você aproveite que quem está me assistindo comente aqui se você já teve essa boa notícia de que reduziu a glicada, o médico reduziu o medicamento ou retirou o medicamento, pois assim a gente vai conversando e a sua vitória vai motivar outros milhares de diabéticos que me acompanham aqui toda semana. Então é importante que você deixe esse comentário para motivar e assim as pessoas entenderem que dá para ter uma qualidade de vida, uma alimentação legal, uma saúde em equilíbrio, apesar de um diagnóstico de diabetes, tá ok? E a pergunta de número 3 ela é a seguinte, Edu, diabético pode comer milho verde? E a resposta é que o diabético até pode consumir o milho verde desde que evite consumir em excesso. Então uma quantidade segura, uma quantidade que você pode adicionar aí à sua refeição é entre 50 e 100 gramas de milho verde. Mas não exagere nas quantidades, não passe dessa quantidade, pois é um volume de carboidratos que pode acabar interferindo na sua glicemia. Por exemplo, se você comer esse milho verde com arroz branco, com um feijão, com uma farofa e assim por diante. Mas respondendo a pergunta, o diabético pode sim consumir o milho verde, tem fibras, tem vitaminas e assim manter outro alimento na sua refeição, desde que controle o que está comendo junto desse milho. Não adianta nada exagerar nos outros alimentos que contêm carboidratos, aí você não vai ter resultado positivo e não vai ser a culpa do milho. Porém, se você faz uma refeição mais equilibrada, adiciona proteínas como, por exemplo, peito de frango grelhado, adiciona outros legumes, verduras, folhas verdes, uma quantidade limitada de carboidratos, aí você pode consumir o seu milho sem maiores problemas. Tá ok? E essas foram as três perguntas que eu escolhi essa semana para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram. O arroba eu vou deixar aqui embaixo para você seguir lá e eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal e assim a gente traz conteúdo de uma forma mais elaborada, mais aprofundada, que pode te dar um direcionamento maior e ajudar no seu tratamento. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações. E o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas em relação à gravidade de um diagnóstico de diabetes descontrolado, em relação a como reduzir a hemoglobina glicada, em relação também a se pode ou não comer o milho verde, pois assim ele vai aprendendo, vai evoluindo o tratamento e afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, um conteúdo de valor e espalha para cada vez mais pessoas e o canal continua crescendo cada vez mais. Tá ok? Agora eu quero que você pare tudo o que está fazendo aí agora e deixe sua nota de 0 a 10, qual é a nota para esse vídeo, pois assim eu vou entendendo o que vocês querem assistir aqui, o que vocês querem aprender e o conteúdo do canal vai evoluindo de uma forma positiva sempre. Não deixe de mandar a sua nota, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, aprendendo mais sobre alimentação, tratamento, diabetes, sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar e assim você vai vivendo com mais equilíbrio e tendo cada vez mais qualidade de vida, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.